Se você veio visitar a Crédio Móveis nos últimos meses, percebeu que no nosso cantinho do café, agora também estamos oferecendo um delicioso leite caramelizado, que é o maior sucesso com os nossos clientes. Hoje eu vou te ensinar a preparar essa delícia. Pra começar ela, nós vamos colocar 4 colheres de açúcar aqui pra caramelizar. E a gente tem que dar de olho na caramelização desse açúcar, que ela não pode ficar nem muito anêmico, né, amarelo e claro, também não pode ficar muito escuro, senão tem gosto de queimado. Chegou aqui no ponto certo, seja que ele nem está muito amarelo e escuro, nem também está muito claro. Então, é esse meio termo, a gente vai, coloca aqui o leite agora. Obviamente, aquele açúcar que está lá embaixo, ele cristalizou. Então, o fogo agora vai derreter junto com o leite, eles vão ambos se misturarem. Ó, gente, eu percebi que todo açúcar que estava no fundo da panela já soltou, né? O fogo está aqui, continua ligado. E agora, pra finalizar, eu vou colocar canela a gosto e um tiqueto de sal, que é só pra balancear aquele açúcar, né? Mistura tudo. E aí, meu filho, é só servir e se deliciar. E assim tá pronto o nosso leite caramelizado da Credimovs. Essa receita que é o maior sucesso entre os nossos clientes e super simples de fazer. Então, se você já provou e gostou, salva aí pra fazer depois, não esquecer. e manda pra aquele seu amigo e amigo, que vão amar, experimentar essa delícia também. Hum, muito bom!